Essa semana nós vivemos uma das semanas mais quentes do Brasil de todos os tempos. E muitos trabalhadores trabalham expostos ao sol. Ou então, ainda que não exposto ao sol, trabalham em um ambiente muito quente. Ou, às vezes, em constante choque térmico, saindo do lugar quente, entrando no lugar frio e vice-versa. Para todos esses trabalhadores empregados, fica uma dúvida. Será que eu tenho direito a receber um adicional a mais por trabalhar nessas condições? Ou, de repente, receber até horas extras, porque eu estou trabalhando nessas condições? A empresa tem a obrigação de me pagar alguma coisa a mais por isso? Se você trabalha nessas condições ou conhece alguém que trabalha nessas condições, fique até o final desse vídeo, porque eu vou responder isso para você e acredito que trazendo até uma boa notícia. Eu sou o Wander Medeiros, advogado e professor de Direito. E acredito que o compartilhar do conhecimento é uma forma de empoderar as pessoas, permitindo que elas saibam como lutar pelos seus direitos. Para si e, inclusive, para beneficiar os seus familiares, as pessoas que dependam do seu trabalho. Além disso, nesses anos de experiência de mais de 20 anos advogando e dando aula na área trabalhista, eu percebi que, muitas vezes, o olhar diferente de alguém que já tem experiência na área é de grande auxílio, sobretudo para advogados que estejam começando. Uma forma de dar segurança, tranquilidade, de que eles estão escolhendo a melhor estratégia jurídica para a defesa do interesse dos seus clientes. É por isso, por acreditar nisso, porque o conhecimento mudou a minha vida. Em algum momento alguém me deu essa oportunidade, um advogado mais experiente, me auxiliou no começo de carreira, é por compartilhar e acreditar nesses propostos que eu gravo esses vídeos aqui para vocês. Nessa penúltima semana do setembro de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, o Brasil foi atingido por um fenômeno climático e foram as maiores temperaturas dos últimos anos. E muitos trabalhadores trabalham expostos ao sol. Trabalhadores de usina, cortando cana, ou então trabalhadores entregadores de rua, enfim. Muitos desses trabalhadores que trabalham nessas condições, estando expostos a temperaturas tão altas, muitas vezes eles podem ser suscetíveis de uma série de questões que o sol provoca, esse excesso de calor provoca nas pessoas. Afinal de contas, quem trabalha num ambiente com excesso de calor, pode sofrer de insolação. dor de cabeça, mudanças de pressão, mudanças abruptas, queda ou aumento de pressão muito rápido, vérmitos, náuseas, ou até mesmo pode desenvolver doenças mais graves, conforme o tempo de duração da exposição, pode desenvolver um câncer de pele. Os trabalhadores que são, portanto, expostos a esse tipo de condição, mais gravosa de trabalho pelo calor, que podem desenvolver todas essas doenças que eu falei para vocês, eles querem saber, a empresa tem que me pagar algum adicional por isso? De repente eu tenho direito a receber algum tipo de hora extra em função dessas condições? Para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, me permita antes de dar a resposta, lembrá-los, se você acredita que o compartilhar do conhecimento é uma forma de transformar as pessoas, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para os seus amigos, se você trabalha nessas condições e tem um advogado da sua confiança, manda para ele conhecer disso que eu estou tratando. Pois bem, respondendo a vocês, o trabalhador que trabalha em temperaturas muito altas, ele tem sim direito a receber, ele poderá, conforme o grau dessa exposição a essa temperatura, ele poderá receber um pagamento a mais dos seus salários, um adicional de insalubridade, que pode variar de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo ou o seu salário da categoria conforme a categoria que ele trabalha. E esse percentual do adicional irá variar conforme a exposição dele a esse trabalho em altas temperaturas. Tudo isso vem regulamentado na norma regulamentadora número 15, em seu anexo 3 do Ministério do Trabalho e Emprego. É lá que tem todos os percentuais de exposição e o enquadramento nos graus de insalubridade. Para se caracterizar essa condição insalubre, é necessário ser feita uma perícia verificando o ambiente de trabalho do trabalhador para verificar o grau da exposição e aí definir se o que ele vai receber é 10%, 20% ou 40% de adicional de insalubridade, se no caso, como eu estou falando, houve uma exposição acima dos limites que estão lá na NR. Além disso, como regra, só o trabalho exposto ao salário não é causa do pagamento desse adicional de insalubridade. Porém, conforme as circunstâncias, poderá, sim, só o trabalho de exposição ao salário gerar o pagamento do adicional de insalubridade. É um evento, por exemplo, dos trabalhadores de corte de cana no meio ambiente rural. A jurisprudência do Tribunal Superior de Trabalho já consolidou o entendimento, através de vários julgados da Justiça do Trabalho, de que esse tipo de trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade, porque o trabalho é muito cansativo e ele está ali o tempo todo exposto à figura do sol. Além disso, e aí trazendo um plus a mais para você que acompanha esse vídeo até o final, essa mesma NR que regulamenta o grau de exposição do trabalhador e quanto que vai ser o percentual que, em função disso, ele terá do adicional de insalubridade, essa mesma norma regulamentadora, e, além disso, a própria Constituição Federal, que obriga os empregadores a reduzirem os riscos inerentes ao trabalho, lá no artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, esse conjunto de normas estabelece o seguinte, os intervalos para descanso e reposição térmica. Conforme o grau da exposição do trabalhador ao calor, ele terá direito a um intervalo para reposição térmica, para que o corpo resfrie, já que ele estava exposto a tanto calor. Imagina nesse período que nós estamos agora, numa semana quente como essa. Esse intervalo vai variar de 15 minutos para 45 minutos de trabalho, ou até um intervalo de 30 minutos para 30 minutos de trabalho, ou até um intervalo de 45 minutos para 15 minutos de trabalho, conforme for o tamanho da temperatura, como esses dias quentes que nós passamos agora, para quem trabalhava no sol, tinha que ter muito tempo de descanso e reposição térmica. E o grande detalhe, o ponto-chave para todo mundo que ficou até aqui o final, para entender esse vídeo. Já é entendimento consolidado do Tribunal Superior de Trabalho, que o empregador que não concede esses intervalos de descanso térmico, que perceba, tem que ser dado de hora em hora para o trabalhador, quando esse intervalo não é concedido, o trabalhador tem que receber esse intervalo como se fosse horas extras, com o pagamento do adicional de horas extras. Então, perceba que muitas vezes, sobretudo nesses períodos de muito calor, se a empresa não estiver observando esses intervalos de descanso e repouso térmico, esse trabalhador poderá fazer jus, conforme o caso, a aferição de cada circunstância, poderá fazer jus ao recebimento de horas extras, por não ter recebido esse intervalo. E para todos que ficaram até o final desse vídeo, se você também acredita que o compartilhar do conhecimento é uma forma de transformar as pessoas, se você passa por uma situação como essa, trabalhe em condições de altas temperaturas, ou mesmo que você não passe por isso, conheça alguém que esteja passando, manda esse vídeo para ele. Se você passa por isso, manda para o seu advogado da sua confiança, e vamos fazer juntos esse grande movimento do compartilhar do conhecimento. e, sobretudo, para nos estimular a continuar produzindo conteúdos como esse, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e continue conosco.